Pessoal, em Moçambique podemos encontrar vários tipos de contas bancárias, tais como conta empresarial, conta pessoal, conta poupança e muitas outras contas pessoal. Então hoje vocês vão saber quais são os requisitos para abrir uma conta bancária em Moçambique. Quanto ao tipo de cartão, também podemos encontrar vários tipos de cartões pessoal. Tal como cartão de estudante, cartão de débito, cartão de crédito, cartão empresarial e vários outros tipos de cartão pessoal. Mas dizer que atualmente só está disponível cá em Moçambique cartão de crédito empresarial, estudante já não vejo por aí muitos e também cartões de poupança. Nunca vi geralmente do modo geral, mas existe. Enfim, são vários outros cartões que existem cá em Moçambique. Uau! Vamos ter conta bancária em Moçambique! Uau! Vamos criar conta! Uau! O Edson já tem conta! Uau! Eu quero ajudar o Edson! Uau! Como vou ajudar o Edson? Caso você queira me ajudar, o meu Paypal estará a passar aqui. Doa aí o quanto você quer doar e estará a ajudar imensamente e bastante, tá ligado? Então é isso aí, é nóis e bora aqui ao assunto. Boas pessoal, eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo na África em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje hei de dizer para vocês quais são os requisitos para poder abrir uma conta bancária em Moçambique. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, subscreva-se, deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Sempre eu me digo like e subscrição. Mas é isso aí, subscrevam-se para poder ajudar o canal. E caso você não me siga nas minhas redes sociais, está atrasado porque nas minhas redes sociais tem todas as minhas novidades lá. Então me siga lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, para que nós possamos trocar de ideias e sugestões pessoal. E sem mais delongas, bora a publicidade do canal. Olá, você gosta da música moçambicana? Recomendo a música do cantor É O Príncipe. A sua música é intitulada Eu Não Vivo Sem Ti. Para quem sofre de amor, recomendo que vai assistir esta música no seu canal. Link aqui na descrição. Se puder, subscreva-se e diga que veio por mim. E ouçam o trecho da música. Voltando ao assunto. Família, para criar uma conta bancária em Moçambique é muito fácil. Mas muito fácil. Mas Edson, como é assim fácil? Primeiramente, o que você deverá fazer para criar uma conta bancária em Moçambique? Um dos primeiros dados para que você possa criar uma conta bancária em Moçambique é ser maior de 21 anos ou ter principalmente 21 anos. Mas Edson, com 16, eu não posso ter uma conta bancária? Com 14, eu não posso ter uma conta bancária? Sim, poderá ter uma conta bancária. Mas só se os seus pais, teu tio ou alguma testemunha assinar para ti e dizer que geralmente você vai poder utilizar aquela conta. Mas voltando ao assunto, para pessoas que têm 21 anos, é mais fácil criar uma conta bancária. Acho que no Brasil também é simplesmente fácil, como cá em Moçambique. E ter uma conta bancária é algo que é mais ou menos bom, tá ligado? Apesar dos bancos terem os seus cortes e, em alguns casos, diminuir alguns valores por falta de depósito e várias outras coisas. Mas é isso aí. Primeiramente, cá em Moçambique, para que você possa criar uma conta bancária, você deverá ter 21 anos. No segundo ponto, pessoal, você tem que ter cópia de BI. Mas Edson, o que é BI? BI, meu irmão, é um cartão de identificação civil. Algo que te identifica ou que geralmente mostra que você é moçambicano. Mas Edson, eu não sou moçambicano, sou brasileiro. Caso você tenha passaporte, você também poderá criar a tua conta bancária. Mas Edson, eu não tenho passaporte, eu tenho o DIR. Também poderá criar a conta bancária. A conta bancária é criada com BI, passaporte ou DIR, pessoal. E o segundo ponto, pessoal, é NUIT. O que é NUIT? NUIT é o número tributário que você é atribuído para o pagamento de impostos pessoal. E de um modo geral, dizer que não são todos que têm, geralmente, o cartão de NUIT. Eu tenho, mas não é de poder mostrar aqui neste devido momento, porque está lá, está muito longe. Então, não é de poder mostrar. E você tem que ter a cópia do NUIT para que possa criar uma conta bancária. É o número tributário em que te atribui para você pagar. Você já sabe quando fala-se de tributária. Para pagar nas finanças, está ligado? Mas é isso aí, tem que ter um cartão tributário. Ou, geralmente, o que as pessoas estão a ter hoje em dia é um papel branco com letras e muitas outras coisas. Daí, você diz, ah, Edson, só isso? Não, também deve ter a declaração do bairro. E na declaração do bairro, provavelmente, deve estar escrito que você está aí a criar conta naquele banco. Está ligado? Então, isso é muito bom. Eu já tenho uma conta bancária e caso você queira me ajudar no Paypal, estará a passar aqui. E na descrição também está lá, Donate. Pode ajudar lá diretamente. E caso você queira ajudar, primeiramente, deverá entrar em contato comigo para que você possa ajudar. Basta você ter registro dos documentos, BI, NUIT, declaração do bairro e ir para o banco em que você pediu para que você possa ter um cartão ou uma conta bancária. Geralmente, aqui em Moçambique, temos vários bancos e a maioria são bancos internacionais. Eu não sei os porquês que os moçambicanos também, até banco, não criam sozinho, está ligado? Eu vou fazer o meu banco, vou fazer todo mundo sentar no meu banco. E daí, quando você vai para o banco, você chega lá no banco, eles te dão um montão de papel para você assinar, escrever, assinar, escrever. E você fica uma coisa de duas horas a criar a tua conta bancária. E vale lembrar, pessoal, que aqui em Moçambique utiliza-se muito mais atualmente o cartão de crédito, o de débito, o cartão de débito, o de crédito, geralmente, eu ainda não vi, mano, ainda não vi. Mas é isso aí, ter uma conta bancária, como todos sabem, é muito legal e muito da hora. E recomendo que vocês tenham conta bancária. Isso é muito bom, muito legal e muito da hora. E também lembrar, pessoal, que esse aqui é o meu cartão, é um cartão de crédito. Eu já criei minha conta bancária, seja como eu, criei tua conta bancária. Esse aqui é o meu cartão de crédito, de débito, aliás, pessoal. É o meu cartão de débito, seja como eu, criei tua conta bancária, que é muito legal e muito da hora. Então, enfim, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês gostaram, subscreva-se, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais, aqui na descrição. Para quem não me segue no Instagram, vai tomar no cu e me segue aí, para que nós possamos trocar de ideias e sugestão. Enfim, até no próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho